Bom dia, boa tarde para vocês, nossos telespectadores e internautas. Estamos novamente na cidade de Gonçalves. E antes de iniciarmos o programa, eu quero fazer um agradecimento especial para todos vocês que têm assistido e acompanhado o Caminho de Minas, tanto pela TV quanto pelas redes sociais. Estamos recebendo muitos inbox e logo, logo vamos chegar até a sua cidade. E no programa de hoje, vamos mostrar para vocês paisagens exuberantes, pousadas maravilhosas e, é claro, gastronomia. E vamos também falar sobre cavalos. E no caminho, demos uma parada na pousada Iunique para conhecer um pouquinho a sua estrutura. Fizemos uma surpresa para os proprietários e fomos muito bem recebidos. E vocês vão conferir tudo o que eles têm para mostrar agora. Na Lu Perfumaria, você encontra uma grande variedade em perfumes, cosméticos, presentes para várias ocasiões. A Lu Perfumaria atende em dois endereços. Rua Aparecida, 75 Centro, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 367 Centro, Guaxupé. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, prazer. Tatiana do Caminho de Minas. Bom dia, que é ele do Caminho de Minas, tudo bem? Caminho de Minas? Isso, da Rede Record. Ah, já ouvi falar. Prazer. Sério? O senhor assiste? De vez em quando a gente assiste, né? E é bem interessante. Então, passando aqui, que a gente está descendo para Gonçalves, vimos a beleza que vocês têm aqui e resolvemos dar uma chegadinha. Ah, obrigado. O senhor pode conversar um pouquinho com a gente? Mas é lógico, esteja à vontade, tá? Vocês querem um cafezinho? Aceitamos. Aceitamos. Tá, eu vou pedir para preparar um café e a gente conversa. Mas fique à vontade, tá? Muito obrigada. Tá bom. Pessoal, agora vamos te apresentar a pousada Unique. Seu Lairton, eu gostaria de saber um pouco mais da pousada. A pousada Unique Alta Vista, ela foi concebida de maneira um pouco mais sofisticada para atender um cliente de mais alto padrão. Então, nós oferecemos aqui tudo que eles possam sentir como se tivesse uma pousada boutique. Aqui nós servimos um café da manhã, que é um dos melhores da região, e servimos também um jantar. Além dos chalés, que são chalés bastante amplos, com todo o conforto que o cliente tem na sua casa. Com ar-condicionado, lareira, hidromassagem, frigobar, cama king size, com todas as roupas de cama e banho importadas. Nós recebemos os clientes todos com uma garrafa de champanhe e morangos orgânicos da região. Uma das razões que nós escolhemos essa região foi basicamente por causa da vista. O que nós costumamos dizer é que Campos de Jordão, Gonçalves, Monte Verde, tem uma coisa que nós não temos, que é o nascer do sol. Mas aqui no lado oeste da mantequeira, nós temos uma coisa que eles não têm, que é o pôr do sol. Nós temos a piscina externa, nós temos uma jacuzzi externa, nós temos um fitness room, nós temos uma quadra de tênis toda equipada com um lançador de bola que nós trouxemos nos Estados Unidos. Além disso, nós temos diversas áreas que o cliente possa relaxar e distrair. Nós temos balanço, nós temos redes, enfim, o cliente vem para cá e fica dentro da pousada, não necessariamente necessita sair. Nosso horário de funcionamento é 24 horas por dia. Nossa plataforma de reserva é a booking.com. E você que gostou do que viu, você tem muito mais coisas para ver, porque aqui é um paraíso que fica entre a cidade de Corrego do Bom Jesus e Gonçalves. Você passa bem na porta da pousada Unique Alta Vista. Está esperando o que para fazer sua reserva? Vamos conhecer um pouquinho do empório A Pioneira. Aqui tem tudo, nem vou dizer que o mineiro gosta, mas em geral a população. Doces, vinhos e queijos. E a Rayana vai apresentar um pouco deste local aqui na cidade de Gonçalves. Então, a gente já tem uma tradição de 22 anos de história e a gente procura sempre trabalhar com os melhores produtos da região. A gente tem a caracterização aqui pelos nossos produtos mais vendidos na parte dos doces. Temos produções de cafés, temos de cachaças, temos de cervejas. Temos grandes variedades que a gente busca procurar sempre o melhor para estar atendendo os nossos clientes sempre. E um diferencial aqui na cidade é que eles estão há 22 anos atendendo não só a cidade, mas a região. Não, a região também. A gente tem outra pioneira também em Monte Verde. Ela já tem um tempo maior já, ela é mais antiga do que a nossa. A nossa já tem 22 anos aqui. E Rayana, eu quero que você fale um pouquinho do doce de leite aqui, que é bem famoso na região. Sim, sim. O nosso doce de leite, ele tem um diferencial. Ele é um doce com 30% menos açúcar e 30% menos gordura. Ele atrai bastante os clientes pela textura. Não é um doce muito líquido, não é muito enjoativo também. E é um doce maravilhoso. Falamos de doces, agora vamos falar um pouco dos queijos e das bebidas que você tem aqui. Na parte dos queijos, a gente tem a caracterização assim, o produto mais vendido nosso, o nosso Meia Cura Cascata. Ele é um queijo feito de massa cozida. Ele é mais macio e menos sal. É um queijo mais leve. E o nosso parmesão também, a gente vende muito, que é um parmesão de 18 meses de maturação. Um parmesão que tem, ele é até meio adocicado, tem cristais. Um parmesão super, super diferente. Rayana, fala agora um pouquinho. Depois eu quero que você fale do café, mas antes fale do vinho pioneira. A gente tem dois tipos de vinho, que são produzidos pra gente aqui na região também. A gente vai ter um suave, que as uvas bordô e Isabel, um vinho muito, muito bom. E também temos um blend, que ele é o nosso vinho seco. Ele tem três tipos de uva, um vinho bem especial também. E a gente também tem produção de café. O nosso café é bem especial, ele é um blend também. Um café 100% arábico, uma torra média, suave. E agora aquele convite pro nosso telespectador e internauta que não conhece as delícias que vocês têm aqui, pra que eles venham experimentar. Pois sejam muito bem-vindos. Aqui a gente tem uma tradição de acolher todos os clientes muito bem. Todos estão sempre convidados a vir aqui em Gonçalves e conhecer a nossa loja. Já tem a tradição de 22 anos de história e sempre estaremos agregados a acolher vocês. E agora vamos falar da paixão nacional, a cerveja. E eu estou aqui na cervejaria Odara. Estou aqui com o proprietário, o Cecílio, que vai contar um pouquinho pra nós como funciona essa cervejaria. Então, a Odara foi um sonho que a gente tinha, né? De montar uma cerveja, que a gente sempre foi um apreciador de frequentar bons bares, boas cervejarias. E por ocasião, passando em frente, aqui no pátio da fazenda, que é de um amigo, do nada, deu uma luz e resolvi montar uma cerveja, trazer as alas pra cá, que é uma grande cerveja, uma cerveja de padrão muito alto. E trouxe pra Gonçalves. E aí, montar foi tranquilo. E o nome? Onde eu vou achar esse nome? Até que um belo dia, eu conversando com a minha companheira, ela tem uma filha que se chama Odara. E eu até então, falei, Odara. Um dia eu fui perguntando, Odara, por que Odara? Aí ela foi falar, não, pela música do Caetano e falar o que realmente significa Odara. O que que quer dizer Odara? Tudo que é bom, lugar agradável, lugar onde você se torna uma pessoa feliz. Eu falei, nossa, é o prato perfeito, o nome perfeito de colocar aqui na nossa cervejaria. Encontrei um chefe, um chefe de qualidade fenomenal, o cara. Uma capacidade formada em Iambi, Murumbi, São Paulo. Muito capacitado. Onde conseguimos trazer uns pratos especiais, uns pratos típicos. Qual é aquele prato que não pode faltar, que todo mundo pede, que é sucesso total? Realmente, é um prato que é o prato chefe da casa, que é a Luganega. Luganega é uma linguiça, é uma linguiça artesanal, feito por um amigo nosso em Paraisópolis, que é o Zé Milton, né? É um cara que faz exclusivamente para Odara. É uma linguiça de pernil e cabeça do lombo. É uma linguiça que eu falo para todo mundo. Não tem gosto de linguiça, né? É uma linguiça que é inexplicável o sabor. E ela vem com a cebola caramelizada, criada pelo Júlio. Uma cebola caramelizada, feita com bacon e regada com o trô. É um sucesso. E o pessoal que está em casa assistindo, né? Faz um convite para eles para vir tomar uma cervejinha aqui no Odara? Então, a Odara é um lugar muito agradável. Som ao vivo todo final de semana, música de altíssima qualidade. Aqui a gente trabalha muito. O som nosso é jazz, rock, das antigas. Então, uma qualidade de som ímpar. Então, venham conhecer a Odara. Os pratos fenomenais. A nossa cerveja Zalaz, inexplicável. Uma cerveja, um chope que não tem como... Eu sempre brinco com meus clientes. Quando a pessoa, você conhece a Zalaz? Eu falo, não. Então, olha, se prepara que você vai tomar o melhor chope artesanal da sua vida. O pessoal assusta e depois eles falam, realmente, você tinha razão. O chope é inexplicável a qualidade. E agora eu quero apresentar para vocês a pousada Colina das Andorinhas. Vou bater um papo por videoconferência com o Kleber, que é seu proprietário, que está em São Paulo, não pôde estar aqui. O que você oferece aqui, além dessa natureza espetacular? A gente criou a pousada aí. O diferencial seria a privacidade, né? Os chalés, eles são localizados. Eles são bem individuais, né? Para dar privacidade para o pessoal, né? Nós, nos nossos quartos, todos eles aí, você... Como você está mostrando aí no fundo, né? A gente tenta dar um aconchego bem bacana para os nossos hóspedes, né? Nós temos trilhas. Trilha aí dentro. A cachoeira das Andorinhas fica bem na frente da pousada. Nós temos uma quadra de beat tênis. Nós temos uma piscina aquecida e coberta, né? Com vista panorâmica, a sauna, com vista panorâmica, né? E alguns lugares, né? Na pousada, para você relaxar. Isso, Kleber, que você está ressaltando, é totalmente verdade. Porque desde que nós entramos aqui, já antes de chegar na pousada com o carro, já é uma entrada bonita, bem arborizada. A piscina aquecida tem uma vista que, assim, é coisa surreal, né? Todos os lados que você olha, é surreal. Já o chalé, principalmente esse que eu estou aqui, é realmente o que você falou. É aconchegante. Você não sente uma coisa fria, você sente em casa. É tudo muito bem feito e a gente percebe que é preparado com muito carinho. Sim, a gente tentou trazer para a pousada esse acolhimento. Quando a pessoa chegar na pousada para se hospedar, que ela se sinta em casa. A gente tenta deixar a pessoa o mais próximo da gente ainda na pousada para sentir esse carinho. Então, a gente também deixa os nossos hóspedes, na hora que chega, né? A gente tenta deixar ele o mais próximo disso, da natureza. E, às vezes, a pessoa se encanta tanto que acaba ficando o dia inteiro na pousada, né? Apreciando a vista, né? E, assim, por exemplo, vésperas de feriados, finais de semana, é bom fazer reserva? Sim, a gente tem uma procura muito grande agora, de maio até agosto, né? Seria a alta temporada de Gonçalves, por causa do frio, né? Sim. Então, assim, os finais de semana e feriados, eles são muito desprocurados. Então, assim, para a gente é melhor que faça a reserva adiantada, porque corre o risco de, que nem, por exemplo, a gente já tem finais de semana de julho que já estão totalmente lotados. Kleber, quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa e te parabenizar pela estrutura da pousada. Eu é que agradeço a presença de vocês aí e é um prazer para a gente recebê-los. O prazer foi nosso também. Obrigada! E continuando o nosso tour pela gastronomia de Gonçalves, chegamos aqui ao restaurante ao pé da pedra, a pedra chanfrada, como vocês estão vendo aqui atrás. E eu estou aqui com ela, a proprietária desse lugar maravilhoso, a dona Eni, que vai nos contar um pouquinho de como tudo isso aqui começou. Dona Eni, parabéns pelo espaço, o lugar é lindo. E como que a senhora começou com esse paraíso todo? Esse paraíso aqui eu batelei muito para conseguir, sabe? A gente primeiro moramos em Americana, de lá a gente ganhou dinheiro, voltamos embora para cá e compramos a terra. A gente tocava lavoura, né? Tanto eu como meu marido a gente trabalhava. Tocamos a lavoura e depois a gente cansou das lavouras. Aí começou o turismo, a gente começou a... Eu cozinhava, o pessoal falava que a comida era boa, né? Por que eu não abri um restaurante? Foi aí que eu comecei. E hoje a gente está aqui 25 anos. Aqui 25 anos. E a comida aqui caseirinha, mineirinha. E como que a senhora serve a comida? Serve, serve, né? À vontade. O preço é 55 reais por pessoa. E o pessoal se serve ali à vontade, né? E tudo preparado por mim e por a outra funcionária, né? Que ela é meu braço direito ali. Então, nós vamos continuando, né? Isso, e eu vi que tem uns doces de um compota, toda a senhora mesmo que faz. Tudo eu que faço, tudo eu. Eu vi que tinha de um... Eu e a minha funcionária, mesmo que prepara. Maracujá foi invenção minha. Tem vários bolinhos, né? Que foi feito ali, tudo invenção minha, que nem... E eu também vi um suco de amora. Amora é tudo colhido daqui. Colhido daqui, meu marido que cuida, sabe? Ele que cuida das amoras, né? E colhe tanto a gente faz e prepara ali o suco. Tudo daqui mesmo, a verdura também. E qual que é o horário, o dia, né? Que a senhora funciona? Sábado e domingo, né? E quando é feriado, a gente ir na férias agora. Entrando julho, a gente vai o mês inteiro. Servindo todos os dias. E vai ser do meio-dia às quatro da tarde. Então faz um convite pro pessoal que tá assistindo pra vir conhecer esse paraíso que a senhora tem aqui. É, então pessoal, vem conhecer aqui, né? O restaurante ao pé da pedra, né? E comer uma comida mineira que vale a pena. Que o lugar é um paraíso. E aí aproveita depois também. E a gente tem um guia aqui, sabe? Que é a loba, que vai levar vocês até a pedra da chanfada pra vocês conhecerem e também ver a paisagem que Deus nos deu. E agora estamos aqui na pousada Gonçalves. A pousada que carrega o nome da cidade. Um lugar lindo, maravilhoso. Estamos com o proprietário Rick, que vai contar pra nós um pouquinho dos tipos de hospedagem que ele tem aqui. Na verdade, ela começou com uma pousada tradicional. Uma pousada com seis chalets. Vocês vão ver essas imagens. E eu tô agora modificando pra um tipo de estadia diferente. Até na pousada é um tipo de guest house, né? Onde a pessoa se sente mais em casa. Mesmo sendo pousada. Lá você tem o café da manhã, tem a arrumação. E a gente tem, que já inaugurou, são dois chalets. Que é o chalets aqui, que é o chalets montanha de Minas. Que a gente tá agora gravando no chalet montanha. E o de Minas fica mais embaixo. Que é pra casais. É pra casais terem privacidade, não ter criança, não ter cachorro. E ter uma privacidade. Enfim, pra poder ter momentos românticos aqui em Gonçalves. Com esse diferencial de estar vendo as montanhas. Que é a Pedra do Barnabé. Que é um ponto turístico. Além disso, que ainda não inaugurei, mas vocês já vão ter em primeira mão. A casa, que é a Casa Mantiqueira. A Casa Mantiqueira é uma casa-a-casa. É projetada como uma coisa, o diferencial dela, que além de qualquer pessoa poder ficar. É uma casa projetada também para cadeirantes e terceira idade. Ou seja, piso, antiderrapante. O cadeirante, que a gente não tem essa tradição no Brasil de pensar também. As pessoas que têm alguma espécie de deficiência. Então, o diferencial basicamente são tipos de hospedagens. No mesmo espaço, aqui a gente tem 3.5 alqueiras, que dá uns 85 mil metros. Aqui dentro a gente tem tudo que eu gostaria de ter no terreno. Tem dentro cachoeiras, no plural. Tem algumas cachoeiras, vocês vão ver essas imagens. A gente tem um lago grande, tem rios. Na pousada lá a gente tem sauna. Enfim, tem uma possibilidade de explorar um lugar, mesmo se estiver cheio, um feriado, alguma coisa estiver cheio. Aqui a gente tem aquela coisa tranquila de poder estar dentro da natureza, estar inserido na natureza com tranquilidade. E que as paisagens são exuberantes. O lugar é de tirar o forgo realmente. Parabéns. E faz um convite para o pessoal de casa, né? Vir estar conhecendo a sua pousada. Bom, está todo mundo convidado, né? Vem, bora subir aqui no Campestre, que é o bairro mais alto de Gonçalves, juntamente com Terra Fria. O Campestre é o bairro mais alto. Bora conhecer. E hoje de manhã estava aqui tudo branquinho, congeado. Qual que é a altitude daqui? Aqui é 1.600. 1.590. E quanto tempo de pousada? Quantos anos faz que ela está aqui? A pousada mesmo, na verdade, ela tem mais de 20 anos. Eu estou na pousada há uns 14, 15 anos. E agora eu estou com essas coisas novas. E vocês que estão em casa, não deixem de vir conhecer a pousada Gonçalves. Com certeza o lugar é de arrepiar. É maravilhoso. Venha. Bom, agora vamos falar um pouquinho de cavalos. Eu estou no CHG, Centro Ípico, Guatambu. E vamos conhecer um pouco da história do Eduardo, que é proprietário. Eduardo, como começou, onde nasceu essa paixão por cavalos? Meus pais sempre gostaram muito. E eu, quando pequeno, nenenzinho, 8 meses de idade. Foi a primeira vez que meu pai me colocou num pônei. Sério? Num pônei. Num pônei. E a hora que ele me tirou, eu já comecei a chorar. Então, é uma paixão que nasceu comigo. E eu me formei em Direito em São Paulo. Você é paulista. Paulista, é paulistão. E não consegui exercer a profissão da advocacia. Minha paixão sempre foram os cavalos. E na pandemia, eu vim morar aqui, na região. A gente já estava há 12 anos aqui. E conversei com o meu pai e ele super me apoiou no projeto. E acabamos de inaugurar aqui. Inauguramos aqui faz um mês e meio, mais ou menos. E aqui, você estava me falando que além de alugar baias, vocês fazem domas. Isso. O que mais que você faz aqui? Olha, aqui a gente trabalha com a parte de doma racional, né? Que é uma doma a partir da confiança dos cavalos. A gente busca sempre fazer o animal entender o que a gente quer. Mexer com a cabeça dele. Porque nada adianta, por exemplo, fazer ele, executar uma manobra sem ele entender. Não vai adiantar de nada. Isso desde o manejo até na parte montada. Então, a gente tem o serviço especializado em doma racional. E temos passeios a cavalos também. Os turistas da região gostam bastante. A gente anda pelas montanhas. Temos a parte de aula de equitação, que eu ensino as pessoas a andarem a cavalo. A parte de que idade que eles podem... Ah, Tatiana, a partir de uns seis, cinco, seis anos, já consigo dar aula para a criança andar sozinha, né? Então, a gente vai trabalhar toda a parte de equilíbrio e movimento em cima do cavalo, né? E aperfeiçoar as técnicas de montaria de cada um, dentro do que cada um precisa. E você falou que também, quem quiser vir aqui, gostou de um cavalo, quiser levar, você vende. Sim, a gente mexe com a parte de comércio também. Se a gente não tiver o que o cliente deseja, a gente vai atrás e busca procurar o melhor para atender o cliente. Então, a maioria dos meus cavalos aqui são mestiços com 4 de milha, que são cavalos de serviço, de alta performance. E, inclusive, dentro da raça a gente tem várias modalidades que mexem com o boi. Eduardo, aqui você também aluga baias, como que funciona? Isso, Tatiana, a gente trabalha também com a parte de hotelaria dos cavalos, né? Onde a gente prezou pelo bem-estar animal, né? Então, desde a construção, a parte de telhado, bem arejado, não temos nenhum tipo de degrau para os animais não terem contato forte com os cascos. E, desde a nossa estrutura até a parte de manejo, a gente preza pelo bem-estar animal. Então, as camas das baias são limpas diariamente, os cavalos são escovados, os cascos são limpos diariamente, água fresca, feno à vontade. Muito bem tratado. Muito bem tratados e tudo que eles precisam, eles vão encontrar aqui, né? Porque eles merecem, né? Merecem. São os nossos melhores amigos. É isso aí. E você, vindo para Gonçalves, o CHG fica bem no portal do bairro dos Costas, à direita, não tem como errar. Se você vier de Córrego do Bom Jesus, no portal você vai olhar à direita e você vai encontrar o Centro Ípico. Vem aqui conhecer e fazer aquele passeio a cavalo. Vem aqui conhecer o Centro Ípico. E depois de uma tarde deliciosa no Centro Ípico, Guatambu, bateu aquela fome e viemos encerrar o programa em grande estilo. E viemos conhecer o restaurante Maritacas, aqui no distrito dos Costas. Eu estou aqui com a chefe e proprietária do restaurante Maritacas, a Juliana. E ela vai contar para nós um pouquinho de como tudo isso aqui começou. E aí, Ju, conta para nós. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. De vocês estarem aqui também. O Maritacas, na realidade, ele surgiu no meio da pandemia, né? Então, quando o mercado estava fechado para todo mundo, eu já tinha comprado uma casa aqui, que era para passar veraneio, enfim, final de semana. E aí, de repente, os amigos, abre um restaurante aqui, aqui não tem nada, aqui não tem restaurante, enfim. Abre um restaurante. Eu falei, não, eu quero voltar para o mercado de trabalho, não vou, eu vou seguir a carreira, né? Enfim, aí a pandemia realmente foi se agravando e aí eu falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E aí eu abri o restaurante no meio de uma pandemia. Então, foi devagarzinho, foi andando devagarzinho, foi caminhando e, de repente, depois de quatro anos, que mais ou menos é o tempo que eu estou aqui, se concretizou um sonho, né? Que era para ser, sei lá, daqui uns anos ainda e começou e foi, eu estou aqui agora. E aqui, eu fiquei sabendo, se tem uma sommelier, você serve vinhos, né? Sim, sim. E qual é aquele prato que não pode faltar na casa, que todo mundo pede, tem algum prato específico? A gente, a nossa comida é mineira mesmo, com os ingredientes mesmo da região, a gente trabalha com os ingredientes da região, faz questão, né? A gente trabalha com os produtores daqui e o nosso mineirinho com a carne de porco, né? O nosso porco é bem famoso aqui e o mineirinho é o carro-chefe, é o que mais vende no almoço, no jantar a gente achou que não, mas vende também e a gente está super feliz. Delicioso, pitoresco, tem uma lareira deliciosa, bem aconchegante, é um lugar que pode vir casais, né? Vem famílias, crianças. Sim, sim. A gente serve pratos também com truta, que é da região também, né? Massas, temos o nosso famoso também, temporada de quiabo, né? Quiabo é da região, né? É da nossa região. Croquete de porco, que é super delicioso. Ele é o carro-chefe também das entradinhas e, enfim, temos várias opções. O cardápio do Maritacas é extenso, né? E a gente sempre está modificando. E o que é legal também, a gente, por mais que seja mineiro, né? E a comida é mineira, a gente sabe que é forte pra caramba. A gente trabalha com... resolveu trabalhar com vegano e vegetariano também. Então, a gente tem várias opções e também várias opções muito bacanas pra esse público. Ai, que legal. Então, é bem... é bem... um cardápio bem vasto, né? Bem, bem. E os dias de atendimento, como é que você funciona? A gente está trabalhando agora de quinta a domingo, do meio-dia às 22 horas. Agora, na época de julho, a gente está trabalhando todos os dias, de segunda a segunda, praticamente. Do meio-dia... quando é segunda, quarta-feira, do meio-dia até às 20, 21 horas, a gente está trabalhando. E final de semana, que é de quinta a domingo, segue o horário normal. Tá. Então, faz um convite, né, pro pessoal que está aí em casa, pra vir conhecer esse lugar maravilhoso, aconchegante, bom pra namorar, né? Bom pra namorar. Então, faz um convite pro pessoal que está aí em casa, que não pode deixar de vir conhecer o Maritacas. Sim, sim. Pessoal, venham conhecer uma comida maravilhosa, uma comida afetiva. Uma comida que, realmente, a gente faz com muito amor e carinho aqui. Eu tenho uma equipe linda, uma equipe que trabalha junto, uma equipe que fez, realmente, o Maritacas crescer. E são pessoas que eu quero levar e quero que eles cresçam cada vez mais, que não seja só aqui, mas que seja fora daqui qualquer dia. Enfim, venham conhecer o Maritacas, que vocês não vão se arrepender. A comida é deliciosa e é mineira. A comida é deliciosa e é mineira. Então, vamos lá. Obrigado.